Lembra-se deste... Eu não me lembro. Vim aqui tantas vezes. Passei aqui imensas noites. E a gente gravava a primeira. A primeira que cantava ficava. Ficava. Vamos para ali? Para mim o que é que ele fala? É minha avó. Que culpa tem o destino. Deste destino que eu tenho. Se o desgosto é pequenino. Eu aumento-lhe o tamanho. É meu destino. Se o desgosto é pequenino. Ele aumenta-lhe o tamanho. Nós éramos parecidos. Mas ela tinha a cara mais larga. Ali está parecida comigo. Ali também. Já está ali do meio. Amália Rodrigues, numa palavra... Amor. Arrebatadora. Genialidade. É a bandeira. A Amália é a razão pela qual eu canto fado. A nossa sensibilidade está reunida nela. E por causa da Amália eu passei a gostar de poesia. Passei a viver os poemas. E é isso que ainda hoje me faz ser apaixonada por aquilo que eu faço. Tem pessoas assim, né? Que têm uma força de presença. Um carisma, né? É quase... Inescritível... Descrever a Amália. Força. Alegria. Amália, numa palavra... Planeta. Coragem. É beleza. Quero aquela dinheiro para dar, não. Beleza é a coisa mais importante. É toda a análise. É verdade. Tá ótimo, ói. Só com nem de dia. É disturbo, ói, afastando o dia e eu a oportunidade, não vai. Mas vamos parar a pau olhos. Obrigado.